Deus ama o mundo de tal maneira que dê seu único filho Pra todos aqueles que crê não pereçam, mas tenham a vida eterna O seu amor não tem igual, é mais bonito que o amor natural Pois é tremenda, bendita, é benigno, amor triunfa Bem-aventurado é o homem que crê e aceita a sua palavra Vai bem sua casa, sua vida, seus filhos, vai bem em sua jornada O seu amor não tem igual, é mais bonito que o amor natural Pois é tremenda, bendita, é benigno, amor sem igual Pai é amor, o pai é a luz Pai, o seu sangue derramou por ti Pai é amor, o pai é a luz Pai, o seu sangue derramou por ti Bem-aventurado é o homem que crê e aceita a sua palavra Vai bem sua casa, sua vida, seus filhos, vai bem em sua jornada O seu amor não tem igual, é mais bonito que o amor natural Pois é tremenda, bendita, é benigno, amor sem igual Pai, o seu sangue derramou por ti Pai é amor, o pai é a luz Pai, o seu sangue derramou por ti Pai, o seu sangue derramou por ti Somente por ti E não esqueça, os melhores compositores do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo